Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal E vamos dançar forró colada, vaqueirinha tô toda, toda naquela animação Pra ver, derruba o boi, pra subir o poeirão Aqui não tem frescura, aqui é condição De festa de vaquejada, é alegria, meu irmão E eu já tô no clima, eu já tô preparado Hoje vai ter piseiro, vamos cair no suingado A bebida tá na mão, e não tem jeito, não vou arrumar Uma vaqueirinha leva pro meu caminhão A vaquejada começou e todo mundo animado E vamos ali, vamos dançar forró colada A vaquejada começou e todo mundo animado E vamos ali, vamos dançar forró colada A vaquejada começou e todo mundo animado E vamos ali, vamos dançar forró colada A vaquejada começou e todo mundo animado E vamos ali, vamos dançar forró colada A vaquejada começou e todo mundo animado E vamos ali, vamos dançar forró colado A vaquejada começou e todo mundo animado E vamos ali, vamos dançar forró colado A vaqueirinha tô toda, tô lá naquela animação Pra ver, derruba boi, pra subir o poeirão Aqui não tem frescura, aqui é curtição E festa de vaquejada é alegria, meu irmão E eu já tô no clima, eu já tô preparado Hoje vai ter fizer, vamos cair no suingado A bebida tá na mão E não tem jeito, não vou arrumar uma vaqueirinha E levar pro meu caminhão A vaquejada começou e todo mundo animado E vamos ali, vamos dançar forró colado A vaquejada começou e todo mundo animado E vamos ali, vamos dançar forró colado A vaquejada começou e todo mundo animado E vamos ali, vamos dançar forró colado A vaquejada começou e todo mundo animado E vamos ali, vamos dançar forró colado Forró no dia, o seu canal do forró É cachaça e paredão Vem pro sítio, vem Esse é os radicais, papai Ei, pode vir, vem sem medo Que hoje vai tá bom Eu chamei a galera, eu já liguei o som A cerveja tá gelada e as verdinhas tão no grau No sítio do vaqueiro ninguém passa mal É cachaça e paredão É cachaça e paredão As meninas de biquíni balançando o popozão É cachaça e paredão É cachaça e paredão As meninas de biquíni balançando o popozão E olha o sítio, olha o sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco Olha o sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco Tá todo mundo bem Ei, pode vir, vem sem medo Que hoje vai tá bom Eu chamei a galera, eu já liguei o som A cerveja tá gelada e as verdinhas tão no grau No sítio do vaqueiro ninguém passa mal É cachaça e paredão É cachaça e paredão As meninas de biquíni balançando o popozão É cachaça e paredão É cachaça e paredão As meninas de biquíni balançando o popozão Olha o sítio, olha o sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco Tá todo mundo bebo Olha o sítio, olha o sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco Tá todo mundo bebo Mano vai, não dá o sítio do vaqueiro E tá todo mundo bebo Tá todo mundo bebo Não dá o sítio, olha o sítio do vaqueiro O menino da capital não conhecia vaquejada Quando se apaixonou, hoje não toca por nada Não pode ver um vaqueiro que começa a se mostrar Para não tocar piseiro pra essa mina rebolar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Aqui meu cavalo gosta do teu jeito de sentar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Aqui meu cavalo gosta do teu jeito de sentar E saem a bota branca de shortinho muito mais Ela sabe que é gostosa e que o vaqueiro vai atrás Passa o dia no piseiro como quem já conhecia Dança aqui pro seu vaqueiro pra sair dessa gulia Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Aqui meu cavalo gosta do teu jeito de sentar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Aqui meu cavalo gosta do teu jeito de sentar A menina da capital não conhecia a vaquejada Quando viu se apaixonou Hoje não troca por nada Não pode ver um vaqueiro que começa a se mostrar Para não tocar o piseiro pra essa mina rebolar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Aqui meu cavalo gosta do teu jeito de sentar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do teu jeito de sentar De sainha, bota branca, de jotinho, muito mais Ela sabe que é gostosa e que o vaqueiro vai atrás Passa o dia no piseiro, como quem já conhecia Dança aqui pro seu vaqueiro pra sair dessa agonia Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do teu jeito de sentar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do seu jeito de sentar Eu quero ver você sentar, gatinha! Essa é pra quem tá solteiro! Oh, senta, 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 senta devagar Solteiro comemora, solteiro comemora Se arrependeu, bebê, olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro comemora Pensou que eu ia sofrer, mas solteiro não chora Solteiro comemora, solteiro comemora Se arrependeu, bebê, olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro comemora Esse é o Zé de Cás, menino! O praga de reis não pega em mim Tô com motivo pra beber Muita saúde pra curtir Eu tô sem tempo pra sofrer Ninguém morre de amor Avisei pra você E tu tá na pista, eu tô no camarote Só dando pirote Oh, pensou que eu ia sofrer, mas solteiro não chora Solteiro comemora, solteiro comemora Se arrependeu, bebê, olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro comemora Pensou que eu ia sofrer, mas solteiro não chora Solteiro comemora, solteiro comemora Se arrependeu, bebê, olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro comemora Chegou o safadão da madrugada, bebê Vem com os radicais, vem com os radicais Cuidado, eu vou pegar você Vai brincando pra tu ver Tu nunca mais vai esquecer Quando entrar no meu apê Vai ter chupar de ar de língua, tapinha no bumbum Vamos amanhecer um dia, bebê fazendo amor Vai ter chupar de ar de língua, tapinha no bumbum Vamos amanhecer um dia, bebê fazendo amor Sou safadão da madrugada Vou te levar pra minha casa Sou safadão da madrugada Vai ser lapada, lapada do meu colchão lá em casa Sou safadão da madrugada Vou te levar pra minha casa Sou safadão da madrugada Vai ser lapada, lapada do meu colchão lá em casa Cuidado, eu vou pegar você Cuidado, eu vou pegar você Vai brincando pra tu ver Tu nunca mais vai esquecer Quando entrar no meu apê Vai ter chupar de ar de língua, tapinha no bumbum Vamos amanhecer um dia, bebê fazendo amor Vai ter chupar de ar de língua, tapinha no bumbum Vamos amanhecer um dia, bebê fazendo amor Sou safadão da madrugada Vou te levar pra minha casa Sou safadão da madrugada Vai ser lapada, lapada do meu colchão lá em casa Sou safadão da madrugada Vou te levar pra minha casa Vou te levar pra minha casa Sou safadão da madrugada Vai ser lapada, lapada do meu colchão lá em casa Vai ser lapada, lapada do meu colchão lá em casa Abra a mão e solta o som, papai Me chama no piseiro Vou preparar que eu tô pronto O piseiro já começou e eu tô xiando O meu gravão no talu E as gatas tudo de jortinha eu me amarro Vou preparar que eu tô pronto O piseiro já começou e eu tô xiando O meu gravão no talu E as gatas tudo de jortinha eu me amarro Quando tocar o piseiro eu fico me pisando E as gatas jogam o rabetão Vai, Kiko, rabetão Oh, treme o rabetão E é o som do meu paletão As gatas jogam o rabetão Oh, Kiko, rabetão Oh, treme o rabetão E é o som do meu paletão As nega joga o rabetão, vai, quica o rabetão Outre mil rabetão e é o sol do meu paredão As nega joga o rabetão, vai, quica o rabetão Outre mil rabetão e é o sol do meu paredão As nega gosta, é do paredão, hein? E vem com os radicais, vem com os radicais Vou preparar que eu tô pronto O piseiro já começou, eu tô chiando O meu gravão no talo E as gatas tudo de short e eu me amarro Vou preparar que eu tô pronto O piseiro já começou, eu tô chiando O meu gravão no talo E as gatas tudo de short e eu me amarro Quando tocar o piseiro eu fico me pisando E as nega joga o rabetão, vai, quica o rabetão Outre mil rabetão e é o sol do meu paredão As nega joga o rabetão, vai, quica o rabetão Outre mil rabetão e é o sol do meu paredão As nega joga o rabetão, vai, quica o rabetão Outre mil rabetão e é o sol do meu paredão As nega joga o rabetão, vai, quica o rabetão Outre mil rabetão e é o sol do meu paredão Se liga galera, no que eu vou te falar A onda do momento é fazer um voar Se liga galera, receba aí no peito As meninas hoje em dia tudo dançando o piseiro Se liga galera, no que eu vou te falar A onda do momento é fazer um voar Se liga galera, receba aí no peito As meninas hoje em dia tudo dançando o piseiro Respeita, respeita, respeito desmantelo As meninas tudo doidas tudo dançando o piseiro Respeita, respeita, respeito desmantelo As meninas tudo doidas tudo dançando o piseiro Respeita, respeita, respeito o desmantelo As meninas tudo doidas, tudo dançando o piseiro Respeita, respeita, respeito o desmantelo As meninas tudo doidas, tudo dançando o piseiro Sou o Fabio Vila! As meninas respeitam o desmantelo, papai! Esses são os radicais, menino! Ô, se liga, galera, no que eu vou te falar A onda do momento é fazer um voar Ô, se liga, galera, receba aí no peito As meninas de hoje em dia, tudo dançando o piseiro Ô, se liga, galera, no que eu vou te falar A onda do momento é fazer um voar Ô, se liga, galera, receba aí no peito As meninas de hoje em dia, tudo dançando o piseiro Respeita, respeita, respeito o desmantelo As meninas tudo doidas, tudo dançando o piseiro Respeita, respeita, respeito o desmantelo As meninas tudo doidas, tudo dança no piseiro Respeita, respeita, respeito desmantê-lo As meninas tudo doidas, tudo dança no piseiro Respeita, respeita, respeito desmantê-lo As meninas tudo doidas, tudo dança no piseiro Chegou os radicais bebê, abre a mala do carro e solta o som Sucesso apaixonado ele Eu não durmei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra seu trabalho que quis arrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra seu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Eu não durmei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra seu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra seu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra seu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra seu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Tentaram até que eu deter mulher, mas não consegui Esse é os radicais papai Tude tentar até que eu tentei, mas ainda não tem curso pra esquecer É saudade, você tinha razão, no final sobrou eu, você e a solidão Mas eu tô disposto a tudo, atravessa até o mundo Agarrado na turbina de um avião, pra tirar você da cabeça Porque já tem sentido o coração Me ajuda aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Se não o seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Se não o seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Se não o seu bebê vai virar um bebê Me ajuda a esquecer essa mulher, Fábio Billy Tude tentar até que eu tentei, mas ainda não tem curso pra esquecer É saudade, você tinha razão, no final sobrou eu, você e a solidão Mas eu tô disposto a tudo, atravessa até o mundo Agarrado na turbina de um avião, pra tirar você da cabeça Porque já desisti do coração Me ajuda aí, volta pra mim Se não o seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Se não o seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Se não o seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Se não o seu bebê vai virar um bebê E chama no piseiro Esse é os radicais, bebê Só posta foto com ele E no estilo apaixonada Quando entra no banheiro Me manda fotinha safada Não caso com ele pra você não se arrepender E porque sou eu quem garante As suas noites de prazer Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha, comigo é malandra Me diz como é que cê ama Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha, comigo é malandra Me diz como é que cê ama E só posta foto com ele E no estilo apaixonada Quando entra no banheiro Me manda fotinha safada Não caso com ele pra você não se arrepender E porque sou eu quem garante E porque sou eu quem garante As suas noites de prazer Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha, comigo é malandra Me diz como é que cê ama Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha, comigo é malandra Me diz como é que cê ama E assim como é que cê ama